Eu acho que a pergunta que a Corte Administrativa da Itália faz é mais ou menos supérflua. As condições carcerárias do Brasil são conhecidas do país inteiro, são as mais deploráveis. Nós temos uma população carcerária de mais de meio milhão de pessoas, 600 mil pessoas, mas saiu isso, acredito que ontem, nos jornais, e de um modo geral, 99% desses encarcerados vivem em condições subhumanas que contrariam os mais elementares direitos humanos. Então a pergunta que os italianos fazem é uma pergunta protelatória, política, porque as condições aqui nós sabemos quais são. A entrega dos esportistas cubanos é uma mancha da política brasileira. E é uma mancha sem precedentes. No regime militar, quando se entregava opositores para governos da Operação Condor, isso era feito subrepetitiamente, por baixo do pano. A entrega dos esportistas cubanos é uma mancha indelével na política brasileira dos últimos tempos.